Vamos começar a coletiva da Copa Honda CBR600F Light. Eu queria uma avaliação do Bruno Berti. Essa prova para mim foi de recuperação, porque eu voltei de uma fratura, de uma lesão. Então, eu entrei na pista apenas para rodar, me dedicando o máximo que eu conseguia, porque nas primeiras voltas não, mas no final meu pé começou a doer muito. Então, eu mantive o que eu consegui. Os caras aí estavam acelerando mais rápido, tem uma experiência um pouco melhor do que a minha. Eu queria agradecer primeiramente a Deus, depois a toda a minha família pelo apoio e a Paulinho Motos, pelo apoio. Obrigado. Obrigada. Lucas Dezerro, por favor. Boa tarde. Eu queria agradecer ao Alemão Pneus, pelo apoio, pela Móbil e pela MT Helmets Capacete. Meu primeiro ano andando 600 e o primeiro pódio. Só isso, só agradecer. Então, está bom. Obrigada. Lucas Teodoro, por favor. Boa tarde. Bom, eu gostei muito da corrida. Nunca tinha andado com os pneus de chuva, na chuva com moto grande também. A corrida, para mim, foi muito boa, porque o meu objetivo era completar mesmo, marcar a pontuação e me focar nas três últimas etapas que vêm por aí. E eu queria agradecer meus patrocinadores, a Brandane, o Pneus FJ e o Full Body pelo apoio. Muito obrigada. Obrigada. Fábio Prandini, por favor. Boa tarde. Primeira, acho que a prova que eu faço com chuva, difícil. Eu queria agradecer a família aqui pelo apoio, a equipe Mizano, que ajuda bastante, e o patrocinador Expedidor, que dá uma mão aí para a gente estar aqui toda vez. Valeu. Obrigada. Beto? Eu gostei bastante da prova, não tenho absolutamente nada a reclamar do final de semana inteiro, desde o sábado. A gente conseguiu fazer um trabalho bem bacana e garantiu uma pole. Nos dois treinos cronometrados, a gente conseguiu fazer um tempo bem interessante, foi o meu recorde, inclusive, aqui na pista. Hoje, embora com a chuva, não pode ser diferente, desde a largada, não larguei muito bem, para variar, não estou conseguindo acertar a largada ainda. Mas, na primeira curva, consegui retomar a primeira posição e permaneci na ponta até o final. De fato, é bem diferente andar na chuva, nunca tinha andado, pneus de chuva, comportamento da moto, enfim, por mais que o pneu ajude, é completamente diferente. Tomei alguns sustos aí durante a corrida, uns quatro, cinco escorregões, mas nada de grave. Foi um excelente final de semana. Quero agradecer bastante a nossa equipe. Eu, até a segunda etapa, estava com o pessoal da Motoschool. Não estou mais, agora, da terceira em diante, a gente está no Team Fester, é uma equipe satélite da Honda, junto com o Bruno. Inclusive, parabéns, é bacana que a gente está junto nesse pódio, inaugurando a nossa nova casa. E um agradecimento especial ao Vander, de fato, ele está nos dando uma força muito grande. E, por hoje, todo mundo que esteve presente aqui, meus familiares, amigos, foi, sem dúvida nenhuma, um final de semana muito especial. Agradecer o evento e vamos embora para a próxima. Obrigado. Obrigada a todos. Parabéns.